Vamos cuidar um pouquinho de você? Hoje vamos rapidinho só tratar a partezinha de fora, rapidinho. Eu não sou ninguém, já disse pra vocês aqui, que eu não sou ninguém na fila do pão pra falar de beleza, de nada disso. Mas, com os 30 chegando e com a cabeça falando, se cuida mulher, se valoriza, se gosta, vou dar umas diquinhas pra vocês de coisinhas que eu uso e que eu gosto e que me fazem me sentir bem comigo mesma na minha aparência. Primeira diquinha, às vezes depois da gestação, quem é mãe, ou até exposição ao sol, ao tempo, a gente fica com algumas manchinhas no rosto, a gente fica com a pele meio... a minha pele está meio. Então eu fui buscar um tratamentozinho pro rosto, coisa simples, coisa básica, nada invasivo, nada muito demorado, que é peeling, um peeling bem básico pra tirar a camada de pele que não tá muito boa, né, e renovar um pouquinho as células do rosto. Então assim, não tá feliz? Vai procurar alguma coisa, por mais básica que seja, não tem dinheiro? Bate aí, tamo junta. Procura alguma coisa mais básica, faz alguma coisa simples, mas que vai deixar você mais feliz. Igual, eu não me sentia satisfeita com a minha sobrancelha, não me sentia. Eu já procurei diversos profissionais, já fiz design, já fiz rena, já fiz tudo, não é? Gente, chegou uma hora que eu falei, chega, eu quero uma sobrancelha top das galáxias. E aí eu fui e comprei a minha, gente, eu fiz, ó, fiz a minha dermopigmentação. Tá que linda! Agora eu me olho no espelho e falo, hum, me amo, entendeu? Então assim, vai atrás daquilo que te faz feliz. Agora, quer uma dica de produtinho pra você se sentir bem? Passa um protetorzinho na cara. Passa, gente. Faz a diferença, sabia? Cuida um pouquinho, assim. Não quer fazer nada? Passa um protetorzinho na sua pele. Passa que... escuta o que eu tô te falando. Tô chegando nos 30, tô ficando experiente. Cuida da mãozinha. Escolhe um creme bom. Então, esse aqui, ele é... ele é de uma marca diferente, chama Premier. Mas, gente, fantástico. Vou começar pelo cheiro. E ele hidrata a mão de uma forma que, meu, não tem como você passar e não ficar assim, ó. Eu passo esse creme e fico assim, ó. Toda hora. E assim, o quanto é bom você sentir a sua mão bem, porque, às vezes, a gente lava tanta louça, lava roupa, sabe? Eu, professora, fico pegando em giz, mexendo em um monte de coisa, brinco com as crianças lá fora, que a gente esquece das mãozinhas. Então, cuida um pouquinho delas. Você não vai se arrepender. Isso aqui, gente, é vida vaselina. Pra quê, gente? Primeiro. Hidratante. É um hidratante natural. Natural. Tá com aqui, que fica, às vezes, ressecado, joelho ressecado, passa. Tá com a boca ressecada, passa. Tá com a boca cheia daquelas pelinhas, sabe? Por causa do tempo. Mistura um pouquinho no açúcar, ou em qualquer outra coisa que dê pra fazer uma esfoliação, mas eu uso açúcar. E... Esfolia e tira. Gente, sucesso. Isso daqui me salva muito, porque eu tenho isso aqui, ó, muito ressecado, a boca muito ressecada. Então, todo dia eu passo. Tanto que o meu já tá, ó, lá na metade, com, lógico, o dedo do Matheus enfiado aqui. Passou a maquiagem? Fez lá sua make bafônica? Eu acho que, assim, eu falei num vídeo que eu era uma pessoa muito básica e que eu queria extravasar, começar a usar batom vermelho. Gente, eu cumpri minha meta. Hoje eu passo batom vermelho sem titubear. Aliás, cadê meu batom vermelho? Aqui. Meu batom do momento. Aqui, ó. Então, assim, ouse. Oouse. Você vai se enxergar diferente, você vai se ver diferente. E eu, agora, tô nessa onda aqui, ó. Olha. Eu ouso nesse daqui. Top, né? Oouse. Pega um item da maquiagem, aquela maquiagem básica que você faz todo dia, toda hora pra tudo, dá uma ousada. Faz um olhão preto, põe um batom mais tchan. Você vai ver, você vai... Fala, nossa, quem é aquela? Quem é aquela? Fez a maquiagem? Quer tirar a maquiagem? É vida. É vida. Não. Não tira a maquiagem do olho, aquela... Não tira rímel, máscara de cílios, não tira aquele... Ai, sei tudo de maquiagem, gente. Não tira lápis, mas limpa a pele e não deixa oleosa. Eu estou amando. Vamos cuidar do cabelinho? Vamos cuidar do cabelinho? Dá uma matada nele. Mata o cabelinho. Morte súbita. Gente, o que que é isso? Hum, ó como já tá o meu. Vocês sabem que eu amo cuidar do cabelo, que eu acho que... O cabelo é meu xodózinho, tanto que eu fico toda hora assim. Eu já recebi vários comentários falando pra eu parar de mexer no cabelo, mas eu não consigo. Mas eu vou tentar. Bom, mas... Eu adoro cuidar do cabelo e eu acho que, assim como a sobrancelha é a moldura do nosso rosto, o cabelo, ele também, ele é o nosso cartão, assim, de chamada. E eu adoro cuidar, eu adoro ver produtos novos. E... Esse aqui com certeza entrou pro meu haul dos queridinhos. Ele é uma hidratação super profunda. Então, assim, ele não é aconselhado de você usar muitas vezes. Eu uso ele uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, porque senão também o meu cabelo fica muito pesado. Mas, gente, é sensacional. E você sai do banho como? De vanto. Seca o seu cabelo, ele fica lá. Bafônico. Então, gente... Gente, parece besteira, né? O vídeo é engraçado, a gente faz palhaçada. Mas, gente, como às vezes cuidar da nossa aparência pode fazer bem pra fora e pra dentro, não é? Eu não sei, assim... Vocês sabem, eu gosto muito de falar sobre a beleza interior, sobre o que a gente é por dentro, sobre nós lá. lá de dentro, né? E eu acho que isso, isso é o essencial. Você estar bem consigo mesma por dentro, espiritualmente, de acordo com a sua crença, de acordo com o que você acredita, você estar bem com as suas convicções, eu acho que isso é o principal. Mas, gente, quando aquilo sai, sai, e você consegue se ver e se gostar, e falar, tô bem comigo mesma, gente, isso é... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que isso faz um bem danado. E agora, chegando nos 30, eu... Eu acho que mais do que nunca eu quero me olhar e me ver bem. Então, eu tô... Eu tô correndo atrás de coisas que me deixam bem, que me deixam bonita, de acordo com o que eu acho, né? Então, assim, isso é tudo que eu falei pra vocês, essas diquinhas, são coisas que eu faço e que eu faço sempre e que me deixam muito bem. Então, você que tá aí nos 30, passou dos 30, tá na crise daquelas idades que eu já contei pra vocês que elas existem, elas têm que existir pra nos fazer bem, pra nos fazer amadurecer, procure coisas que te deixam feliz, que te deixam realizada, seja pra fora, seja pra dentro. Fique bem com você, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de clicar aqui no gostei, se inscreve aqui no canal pra receber as atualizações e me segue aí nas outras redes sociais, tá tudo aqui, não perde, corre lá. Beijo, fiquem com Deus. e aí, e aí, e aí, e aí, O que é o que é o que é?